Vamos dar sequência, vamos aprender aqui a trabalhar com função para executar, por exemplo, um cálculo Vamos fazer como se fosse um cálculo dentro aqui de um programa Vou fazer aqui, ó, din, minha variável, vou dar o nome para ela de número e ela vai ser do tipo inteira Eu vou criar uma outra que vai ser para me trabalhar aqui com o resultado a ser aplicado Então din result que também vai receber um valor inteiro Aí ela faz a soma desses dois valores Vou colocar aqui que meu resultado vai ser igual ao cálculo que vai ser aplicado naquele número Esse calc vai ser uma função que nós não criamos ainda e vamos criar abaixo Então ele vai ser o cálculo, calc Epa, está dando estranho aqui, porque ainda ele não reconhece ela Então deixa eu deixar assim Calc número Vou colocar o parâmetro primeiro, porque senão ele não vai aceitar de jeito nenhum Pronto, é só colocar o que está entre aspas primeiro que ele aceita Depois ele vai dar erro nisso aqui, porque justamente não tem isso, esse parâmetro ele criado, essa função Quando a gente criar, some o erro Aqui eu vou fazer o seguinte, vou mandar então ele ler, o right line Ele vai ler a minha variável que eu entrar com ela Então eu vou colocar aqui, o right line Ah não, mas eu não entrei com ela ainda, eu já estou pulando passos aqui Então vamos lá, console, ponto Primeiro eu tenho que mandar ele, ele mostrar para mim uma mensagem Para mim entrar com o número Então right, entre com o número Pronto, agora sim Depois que ele mostrou essa mensagem, ele vai pular e vai colocar esse número Para ser executado dentro da função calc E aqui ele vai me exibir esse resultado Então right line, aqui eu coloco o resultado é O resultado é Pronto, dois pontos Na posição 0 eu vou passar a minha variável que tem o resultado Que é a variável result Pronto Só que para fazer essa função Que vai fazer o cálculo da soma Eu vou criá-la aqui embaixo Fora desse sub main aqui Então depois do end sub aqui Eu faço a minha function A function vai ser o nome calc Que é aquele que eu coloquei lá em cima E eu vou passar como parâmetro para ela O meu número que eu tenho ali em cima Para isso eu tenho que colocar esse by Val Que é tome como valor A minha variável number Que é do tipo inteira E aqui também eu passo todo aquele conteúdo Que foi capturado pela função Como inteiro Eu estou passando a variável Por um valor ali inteiro E aqui dentro eu faço A aplicação que vai somar Aquele número ali Como eu fiz só um número Poderia ter feito número 1, número 2 E somar os dois Eu fiz só um Eu vou somar ele com ele mesmo Então num é igual Epa Está sempre reconhecendo o number ali Num é igual Depois eu apago ele ali Num mais Num Esse negócio às vezes que completa para a gente É ruim por causa disso Nós vamos lá Prontinho Num é igual Num Mais num Beleza Feito isso aqui Ele vai fazer o seguinte A função então vai somar para mim Esse valor Antes de sair dela aqui Eu tenho que pedir Para ele retornar para mim o número Senão não vai aparecer Então return Num Pronto Aí ele vai exibir para mim Esse número ali Deixa eu dar um ctrl f5 Ver se está tudo ok Se ele não vai dar nenhum erro Há erros Houve erros de copulação Deixa eu continuar A executar a última linha Não Então vamos analisar Aonde eu dei mole aqui E aonde eu fiz um erro Ele não está reconhecendo A minha variável Num Ela não pode Então deixa eu colocar aqui Deixa eu ver Por que ele não está reconhecendo Ela como num Aí eu já vi meu erro Por isso que ele estava Pondo number aqui E está dando errado É porque aqui em cima Eu falei que eu vou passar Minha variável number Que eu acabei de inventar Que não existe Que é num Que eu coloquei num ali Como parâmetro Então a variável é A variável num Deixa eu tirar esse b aqui Também que não existe ali Beleza Então vamos dar De novo Ctrl f5 Ok Agora ele está certinho Entre com o número O resultado é zero Pressione qualquer tecla Para continuar Deixa eu ver novamente Por que ele não me deu Nem a opção De entrar com o meu num Porque eu dei mole Aqui não mandei Ler ela Então vamos lá Num É igual Console .readline Se eu não mandar ele ler O valor Jamais ele vai Conseguir Deixar eu colocar Aquele valor Então entre com o número Número 5 Quando eu dou enter O resultado é 10 Porque 5 mais 5 É 10 Então ele executou A função De forma correta O que eu quero explicar Com esse ByVal Ele só vai valer O valor de 10 Da minha variável Número Dentro dessa função Que foi onde foi aplicado Aquela soma Se eu mandar ele exibir Para mim Qual que é o número Aqui em cima Write line O número Só para vocês entenderem Essa diferença O número é E aqui a minha variável Número Aqui ele vai mostrar Para mim O número Em que eu colocar Lá em cima Quer ver Deixa eu ver Ai 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 Apertei Ctrl F4 Em vez de apertar Ctrl F5 Acontece Deixa eu ver Aqui Pronto Abri ele novamente Vou pôr que 2 Então quando eu der Enter Opa Ele já saiu Já dele Deixa eu ver Deixa eu ver Ctrl F5 Novamente Entre com o número 2 Dei Enter Beleza Voltou O resultado é 4 Que é 2 mais 2 E o número é 2 Por que é 2? Porque ele continuou Sendo 2 Ele só é 4 Dentro da função Então tem essa diferença Quando eu passo ele Por valor Como eu fiz Igual ao ByVal Que nós utilizamos Próxima aula A gente dá sequência